Aliás, a nossa culinária também tá esperando por você. A gente vai começar com ela, porque é um presente. Quem não gosta de lasanha? A gente enche a boca pra falar de lasanha, né? Lasanha! Só que minha amiga queridíssima desenvolveu uma receita totalmente low carb. Eu não acreditei que ela chegou nesse ponto. Eu comecei a ler os ingredientes, eu falei, não é possível. É muita criatividade, muito sabor. E claro, a gente tá falando de elementos e ingredientes baratos. Tô falando de quem? Da nossa querida chefe, Claudinha Abud. Bem-vinda! Bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo! Eu não acreditei. Eu estou salivando. Não tem nada de massa aqui. Quase nada de gordura. Não tem farinha aqui. Mas tem uma lasanha ali. Tem uma lasanha ali. Então a gente fala, meu Deus, qual é o truque? Que ela ficou bolando, quebrando a cabeça pra trazer uma receita bacana pra você bonita. Afinal, hoje é terça, então terça tem que dar uma segurada, né? No domingão... A gente ainda tá focada na dieta. É, no domingão vai bem, né? Um lasanhão, assim, cheio de queijo. Bom, né? Bom também. Só que na terça, poxa, dá uma seguradinha. Essa aí dá pra fazer até no domingo. Dá também? Dá. A família vai aprovar. Acho que sim. Gente, que delícia. A gente vai começar com o recheio dessa nossa lasanha low carb totalmente. Pra quem tá fazendo aí dieta, tá pensando nesses ingredientes, dá pra comer à noite, na boa, quentinha, saindo do forno nesse friozinho. Aliás, vai esfriar mais. Então pega a receita mesmo que essa é perfeita pra noite. Vamos lá, ingredientes do nosso recheio na tela. A gente vai usar 250 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Que ideia ótima. Tem até o franguinho. 200 gramas de brócolis, com brócolis picadinho, como vocês estão vendo. Uma cebola picada. Um dentinho de alho. 300 gramas de ricota. Queijo parmesão ralado a gosto. Tem que ter lasanha sem queijo parmesão também, aí não dá, né? Uma colher de chá de azeite. Sal e pimenta do reino a gosto. Tá aí. Depois a gente vai contar um pouco deste molho. E a massa. É surpresa a massa. Porque é massa que não é massa. Já já eu conto pra vocês. Por onde começamos? Vamos lá. Eu vou acender aqui. Deixa eu ajudar. Essa aqui que você quer primeiro? Vamos aumentar aqui. Você que inventou essa delícia? Então, foi a pedido. Nossa, gente. Coisa boa. Estou tão feliz quando vocês encaram os desafios. Ah, é muito bom, né? Para o público. É, porque a outra todo mundo já sabe fazer, né? É verdade. Você compra aquela massinha, né? Aí você põe as camadinhas, tantão de queijinho, tantão de presunto, tantão de molho e põe no forno. Todo mundo sabe. Essa que sabe. Boa demais. Deixa eu subir mais um pouquinho. Pode aumentar um pouquinho. Aí, a gente vai começar refogando com um pouquinho de azeite, cebola e o alho. Tá. Aí, enquanto isso, eu vou dar duas dicas super legais pra gente fazer, pra facilitar essa receita. Porque às vezes as pessoas falam, ah, é um pouquinho de trabalho, é muito ingrediente, é tudo picado. Eu uso o processador como meu melhor amigo na cozinha. Então, façam a mesma coisa se tiver um processador, que vai facilitar muito pra fazer essa receita. Eu cozinhei o frango e aí eu passei ele no processador pra ele ficar bem pequenininho. Então, pra ele ficar desse jeito e não aquele desfiado de garfo. Entendi. Pra ele ficar com carinha de recheio. Eu aproveitei e passei o brócoli cru e fiz a mesma coisa. Tudo no processador. No processador. Então, eu nem tive que picar, desfiar, nada disso. Aquele mixer também dá certo. O mixer também dá certo. Aquele mixer é ótimo. Ele é ótimo. Quando ela suja uma travessinha, você vai fazendo tru, 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 ele vai fazendo tudo. Eu geralmente começo no processador da cebola já. Eu já começo a cebola, processo, processo tudo. Não fico parada, picando. Porque não precisa, dá pra fazer tudo rapidinho. Também acho. E fazer uma comida super gostosa. Você sabe que quem assiste o programa, normalmente, muitas vezes, tem já esse franguinho desfiado congelado. Tem. Não é? Que eu sei que já deixa tudo bonitinho, então é só tirar o franguinho. E esse brócoli também tá maravilhoso. Então, aí a gente refogou a cebola, a gente vai com o brócoli. Ele inteirinho, né? Você não pegou só a arvorezinha. Tem o cabelo também. O talo grosso, grosso, de baixo, eu tirei. Tá. Só esse. O resto tá com uns talinhos pequenininhos. E essa parte da flor é maravilhosa. Tá parecendo um grãozinho, né? Fica lindo, entendeu? E dá um verdinho. Quem não quiser fazer com brócoli, pode fazer com abobrinha também, dá certo. Tá. Tá? Couve flor dá também? Couve flor dá. Só que aí vai ficar sem cor, né? Vai ficar só a abóbora e os branquinhos. Então, eu gosto do verde que ele dá uma cor pro prato. Então, a gente deu uma refogada, não precisa muito. Tá. E a gente vai entrar aqui com o frango. Misturando com o brócolis. Ai, que coisa boa. Quantas pessoas a gente serve com essa quantidade? Acho que de três a quatro pessoas. Tem de três. Uma salada, assim, né? Dá pra fazer uma travessa bem grande. Dá. Quer abaixar um pouquinho? Tem um medo quando ele fica meio alto de dar uma queimadinha? Agora a gente pode até desligar já. Tá. E a gente vai entrar com a nossa ricota. Você prefere aquela ricota mais macia, que é mais úmida, ou aquela mais sequinha? Então. Tanto faz, porque se você tiver aquela sequinha que fica dura, que não quebra, é só você passar ela no processador também e ela vai ficar em pedacinho. Tá. Se você tiver a mais cremosa, também dá certo. Aqui ela tá fazendo o papel do queijo, porque a gente não vai usar queijo prato, queijo mozzarella. Então, ela tá fazendo o papel de queijo aqui. Então, tanto faz a que você for usar. Se quiser variar o queijo, também pode. E quem quiser, manda a perguntinha, arroba vocêbonitatv. Ó. E vai dando liga. Vai. Ai, é impressionante como a ricota, ela tem isso, né? O nhoque que eu faço de ricota, ela vai juntando os ingredientes, vai dando liga. Não parece que vai virar, né? Impressionante. É muito bom. E aí, agora a gente só tempera com sal e pimenta. Tá. E nosso recheio tá pronto. Aí. Então, perguntinha do público na tela. Já tem, sabia? Quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Vitória. Obrigada. O recheio pode usar em tortas, em quichas. Você já ensinou uma quicha aqui bem legal. Pode. Dá pra usar esse mesmo recheio. E aí, você pode usar pra várias coisas. É que esse recheio é muito bom, né? Ele não precisa nem tá... É coringa, né? Ele é coringa. E você sabe que o frango não deve ficar bombando só o sabor dele, nem só da ricota, nem só da... É a mistura mesmo temperada. Fica a mistura bem gostosa. Então, aqui a gente reserva e vai esperar pra montar a lasanha. Tá. Agora eu vou ensinar a fazer um molho. Que é assim, de hoje em diante, não pode mais usar molho pronto. E esse é bem fácil. Bem fácil. Então, ingredientes do molho e daqui a pouquinho eu conto pra vocês ingredientes da massa. Que não tem massa. Mas tem. Tem, mas não tem. Na tela, então, ingredientes do molho. Olha lá. A gente vai usar 400 gramas do tomate pelado. Um dentinho de alho. Manjericão a gosto. Sal e pimenta do reino também a gosto. E uma colher de chá de azeite. Só isso. Vamos lá. Esse é aquele tomate pelado... Da latinha. Da latinha. Eu uso orgânico, que é fácil de encontrar também. E ele é muito gostoso. Ele é muito bom. Aí eu vou colocar aqui. Deixa eu virar agora que tá. É só isso. A gente vai bater tudo e nosso molho vai ficar pronto em... Com o dentinho de alho. Com os dentinho de alho. Perinho. Colhinhas de manjericão. Aí você pode colocar conforme o seu gosto. E um pouquinho de azeite. Nossa, nem precisa ir pra panela, então, antes, né? Não precisa ir pra panela. E aí o sal. Salzinho. Ai, que delícia. Posso fazer uma coisa? Tem alguma colher... Ah, tá aqui. As colheres ficam aqui. Eu quero roubar esse recheiozinho. Antes de experimentar ele na lasanha. Vamos lá. Nossa. Sobe o sal. Vamos lá. Bom, gente, que molho bonito, ele muda de cor, ele fica meio rosê. E cheirinho, Carol. Aí você acaba comigo. Apaixonada por tomate, que coisa. Não, esse aqui dá pra virar até uma sopinha de tomate. Então, eu já bem percebi. Pode fazer, Carol, nesses dias de frio. Não precisa levar na panela, então? Não, porque a gente vai pôr no forno, né? Vamos lá, então. A gente vai começar a montar aqui. Agora, pra massa, eu vou mostrar aqui o que a gente vai fazer. Basicamente é isso, molho de tomate, tá? Direto pro pirex, não tem que fazer mais nada. Agora, vamos fazer nossa massa. Vamos pra nossa massa. Quando você vai ver o que a gente vai usar de massa, abóbora. Eu li aqui, aí eu falei, não, não é possível. Uma abóbora paulista descascada e fatiada. Vamos mostrar, então. Essa aqui, ó. Eu já tirei a parte dela de cima. Tá. Tá? Aqui, meninos. A gente encontra ela assim. Que é aquela abóbora, inclusive... Aquela abóbora que sobe aqui uma outra parte. Que ela é mais barata ainda que a cabotinha, né? Mais barata que a cabotinha, é. Então, o que que eu fiz? Eu cortei essa parte, que é a parte que não tem as sementes. As sementes vão começar aqui dentro. Então, eu só descasquei, cortei e fatiei. Com aquele... Com mandolinho ou com descascador de legumes, ou se você tiver algum fatiador. Qualquer um que você tiver na sua casa, você pode usar que dá certo. Ela tá crua, então. Ela tá crua. Ela não fez nada. Agora, sem azeite, sem nada, a gente vai passar ela na frigideira dos dois lados. A abóbora, eu nunca tinha visto. Parabéns. Original, a ideia. Eu também não, Carol. Foi a pedido de vocês. Arrasou. Arrasou. Aí, eu já trouxe algumas aqui pra gente conseguir ir montando a asanha. Quem tem aquela grelhazinha que abaixa e tal, pode pôr também, né? Tá pra fazer também, dá, dá. Olha que ideia legal, gente, da abóbora. Aí, com essas que eu já dei uma revogada, pode. Eu não coloquei sal, não coloquei nada. É só, você vai montando... A abóbora. O que mais que dá certo no lugar da abóbora? Ah, dá pra fazer com abobrinha, com berinjela, com pupunha. Qualquer um. Tradicionais, mas eu achei muito legal a ideia da abóbora. Vai dar uma liga incrível com esse recheio, que eu já experimentei também, achei genial. Tô muito feliz. Que bom. Eu ganhei um avanço maravilhoso hoje. Olha isso. Você vai montando. Aí. E vai colocando. E agora a gente entra com o nosso recheio. Tá. E já deu a liga também. Já. Gente, que legal, que fácil, que... Que diferente. Mega colorido. Tem todos os nutrientes aí. Tem, né? O que precisa pro dia já tem na... Ah, eu gosto de pôr com a mão, tá? Manda bala, manda bala. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu te ajudar. Obrigada. Mão de chefe, que é isso. Eu gosto de pôr com a mão porque a gente vai desmanchando ele e vai colocando nos lugares certos. Quem quiser mais perguntinha em arroba você bonita tv. E aí, ai, Carol, e aqui dá pra, né, colocar qualquer outra coisa. Ah, eu quero colocar cenoura na massa, dá pra... na massa não, na... no recheio. Talvez dá até pra fazer com cenoura também, não testei. É, né? É, quem curte cenoura também. Gostou ali. Cara da Lígia. Legal, né? Olha a cara da Izzy também. Bom isso, né, amiga? Uma camadinha de molho aqui. Por cima, então, da ricotinha. Por cima da ricota. Se a ricotinha deu grau, hein, gente? Não tira a ricotinha. Ela é aqui, que é a chave do recheio. E aí, a gente vai... Agora eu tô com a mão toda suja. Ah, não, tem problema. Deixa eu já te ajudar com isso aqui. E eu tô de olho nessa daqui. Tá. Te deixa ela grelhando, né? Isso. Obrigada, Carol. Sabe que tem supermercado agora que já tá vendendo em bandejinha? A abóbora, sim. A abóbora, sim. A abóbora ainda não vi, mas a abóbora, já tudo cortado? Tá tudo cortadinho. E aí, você vai ver, se você realmente tiver sem tempo, ou você não tiver habilidade pra cortar, gente, é um pouquinho só a mais. Eu acho que compensa. Melhor que você pode fazer o prato. Também acho. É um prato super legal. Né? E vem várias fatias na bandejinha. Tipo, R$2,50. Não é caro. Vale a pena. Você garante uma refeição aí... Super nutritiva, saudável, leve. Olha que bonita essa massinha. Muito... Não, isso aqui é muito barato. Muito barato. Que receita legal. Barata. E serve um monte de gente, né? Você vai aumentando aí. Ah, e se quiser fazer vegetariana e tirar o frango... Também pode. Também pode. Não tem problema nenhum. Dá a liga do brócolis com a ricota. E também, gente, quem sentir falta do queijinho... Pode pôr. Manda uma mussarela light entre as camadas. Né? Tá certo também, né, Claudinha? Não vai fazer tão mal assim. Nossa! Achei linda. E é isso. A gente vai fazer, tipo, três camadinhas e ela tá pronta. Tá, vamos só ver com qual camada você termina pra gente ver como é que você coloca esse molho maravilhoso. Olha, eu tô impressionada. Vocês viram quantas cores tem aí? A laranja da abóbora, o vermelho do molho, verde do brócolis, branquinho da ricota, enfim, a proteína, a corzinho franguinho maravilhoso. É completo. Completíssimo. Tudo, tudo, tudo. Aí você põe uma salada, acabou, você já garantiu as vitaminas do dia do que você precisava. E proteína também, né? Proteína também. E vamos combinar aqui, se bobear de uma refeição, o carbo também, porque à noite, essa abóbora aí tudo de bom. Pra ele ficar perfeito. Olha lá. Molhinho. E aí a gente vai... E essa nossa já tá começando a dar viradinho, ela vai ficando... Ela mesmo sobe, né? É. Se tiver bem quente a frigideira, ela vai rapidinho. É que a gente... E não gruda, hein, gente? Precisa botar nada. Não precisa botar nada. Nenhum azeite, óleo, nada. Vou botar aqui. Vamos lá. Eu e a briga com a abóbora. Fica! Fica! Aí. Ai, daqui a pouquinho mais perguntinha do público. Olha que linda, gente! Ela vai montando a última camada com a abóbora. Exatamente. Aí aqui a gente só joga um queijinho por cima. Tá. Não vai mais o molho, o molho então ficou... Não vai mais o molho. Deixa eu só limpar a mão aqui. Nossa, esse recheio tá muito bom. Ó, com a quantidade que ela passou, ainda sobrou muito recheio. Sobrou. Dá pra fazer uma travessa maior. Melhor, exatamente. Aí vai variar pela quantidade de... Do tamanho da travessa e a quantidade de abóboras que você fizer. Tá. Serve muita gente. E aí aqui a gente vai só jogar um queijinho. E forno. Sensacional. É fácil. Pode congelar? Pode congelar. Amei. No último grau. Eu congelaria depois de pronta. Tá, depois de pronta. No forno, aí congela. Tira um pouquinho antes pra não dar ainda a torradinha. E você dá aquela torradinha no final, na hora de esquentar. É. Quanto tempo de forno? Que é só pra dar uma derretidinha no queijo? É só pra dar uma derretida no queijo. Se você puser no forno alto, assim, acima de 230, por aí, acho que uns 15 a 20 minutos, se o forno for bem forte, já tá suficiente. Porque aí vai dar aquela... Quando você olhar aqui embaixo, o molhinho vai começar a ferver. Você já pode tirar. E se você tiver aquela função do forno de gratinar, você já liga? De gratinar, você já liga. Exatamente. Vamos colocar no nosso? Vai sair uma daí? Vai. Vai sair assim. Olha lá, olha lá, que belezinha. Você pode fazer pequenininha, porção individual, ou maiorzinha mesmo. Mas ficou muito linda, hein? Olha, Toninho. Olha isso. Eu achei super original. Parabéns, viu, Claudinha? Parabéns. Obrigada. Receita bem bacana, bem barata e acho que com tudo que a gente precisa, sem exageros, na medida. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu aproveitar e te contar. Ah, meninos, deixa eu passar esse pratinho pra vocês aqui, pra eu colocar o meu. Ó, Ivaí, se você quiser, vai experimentando, viu? Aí, ó, e você pode enfeitar com manjericão, com tomatinho. Ficou bonito, hein? Olha, você ainda ficou toda cortadinha. Bom, né? Coisa boa. Será que a gente vai falar hoje? Você já ouviu falar daquela história das superbactérias? Sim. E as pessoas... Não, a gente começa a ouvir e ver matéria e tudo mais. A gente começa a ficar assustado, né? A gente fala que superbactérias são essas. Não, peraí, será que... Então a gente não tem como vencer mesmo? Isso tá acontecendo, os antibióticos estão perdendo o poder, enfim. O nosso corpo tá se acostumando com isso? E a gente vai falar disso hoje. Muito legal. É, negócio não é brincadeira, não. Agora vamos, enquanto eu experimento essa delícia... Manda bala, minha amiga. Conta onde a gente te encontra. Ai, gente, ficou demais isso. No Instagram, arroba da Clodi, C-L-O-D-I, no meu site, receitasdaclodi.com.br, e lá tem os meus contatos pra aula, cursos, personal cook, tudo. O seu tempero. Olha, lembra quando você vem aqui eu falo isso? Você sempre fala. Novinha. É, danada. Novinha, mas tem uma mão na cozinha, tem um... Cozinheira de mão cheira. Olha, que bom. Parabéns. Eu adorei o desafio, pode fazer mais. Pode falar, hoje a gente quer tal coisa. Quem quiser, então, manda no Insta dela ou no nosso, que ela tem... Cozinheira, boa. Desenvolve, eu tô com desejo de tal coisa, mas eu queria que entrasse na minha dieta, tal, com menos calorias e tudo mais. Você desenvolve? Vambora, só pro desafio. Miki, você guarda isso, pelo amor de Deus, a sete chaves, minha amiga. Maravilhoso, cheiro maravilhoso, tudo de bom. Hum, agora faz o seguinte, entra no site pra você saber mais, receitasdaclode.com.br, lá no Insta, arroba, da Clode. Você já encontra tudo. Gente, ela é maravilhosa. Parabéns, viu? Obrigada, Carol. Você é chefe de mochinha, ficou divina, 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 divina. La, 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 la.